Música Você se namora, moça É nesse ritmo de sereta, nesse embalo maravilhoso Que hoje nós estamos aqui no show do Naxon Ferinha Quando ele canta, cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça Música Mas a louça de mensagem no Face Em qualquer rede social Agora o Bill Naxon Ferinha é fora do normal, né? Música Cadê sua namorada, moça Olha aqui, olha aqui, olha só O amor da vida dele Já tomou sua vitamina C? Eu não falei pra você tomar sua vitamina C? Eu vou tomar uma cachaça Tome cachaça Beijo na boca dela Ele é o melhor Ele é certo Não é a boca, é nada do marinho C? Tome, 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 tome Música 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 E agora estou aqui com o menino de ouro Aquele que está estourado em todo o Brasil E é claro que eu estou falando de Naxon Ferinha Naxon, seja bem-vindo à nossa cidade Obrigado Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez em Águas Lindas E vamos que vamos que hoje, essa noite promete Promete Já tem uma galera lá fora com recepção calorosa pra você Trago um abraço daqui de Águas Lindas, pessoal de Águas Lindas Que te recebe com muito carinho E Naxon, eu gostaria de te perguntar Qual é a música do seu repertório que é aquela que não pode faltar Que o pessoal assim fala assim Você tem que cantar essa porque Não pode faltar Cadê seu namorado, moço? E cadê seu namorado? Como é que é? Fala namorada Fala namorada, moço Tá por aí, vamos ver se a gente acha aí, né? Focada na minha carreira É, eu vi que você tava focado na carreira Eu vi algumas entrevistas É por isso que eu te falei, gente Pelo TikTok ali, pelo Kawai é bonito Mas pessoalmente, gente, falando sério Meninas, eu tô com um privilégio aqui Vocês não tem noção, o homem é bonito Agora, me fala assim Como é que eu faço pra me mandar pra você a conta do psicólogo? Porque cada vez que eu escuto uma música sua Eu não sei se eu bebo ou se eu choro E essa é a história de música, como é que fica? Dá onde tira tanta inspiração pra fazer a gente sofrer, homem? Rapaz, eu acho que a gente procura as melhores modas, né? Pra galera ouvir A gente se inspira no que a galera vive Que a galera que tá sofrendo Que terminou o relacionamento Aí a gente sempre busca Essa namorada, moço Porque no coração da galera Essa namorada, eu confesso que já Cadê seu namorado, moço? Cadê? É, eu também... Cadê? E aí, a galera aqui, qual música não pode faltar aqui Minha Gózinha das hoje? Vamos lá Cadê a namorada, moço? E a Balde também Balde? É? Manda aí pra nós Opa, cadê o Balde? Oi, Balde Desculpa a cara de palmas Eu saudade Te chute quando aiva tava no auge Eu já Tô ver A voz É na cidade Mas ela tava O homem é bom demais, gente E é isso aí Daqui a pouco Nasce o Ferinha aqui em Aguas Lindas Acompanhe nós Valeu Eu preciso aprender A falar A falar A falar A falar A falar A falar A dor A falar 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 Oia Oia Tem interesse em se casar? Depende de você Ai, depois do domingo Ai, me peço em casamento Me pediu em casamento Então agora tá rascado Sim, sim, sim Vai casar comigo, sim Pegou no microfone Tem que falar A falar A falar A falar Eu nem quero Você tá procura de quem? A de olho Morena Branca Cabelo Cacheado Cabelo Cacheado Seja direto Seja direto Seja direto Vai Direto Sim Gata Você é igual Uma pala Quando chega Eu fico nervoso Olha ali Olha ali E fala Bem bonito Na bolsa Vai Só me beijo Só me beijo Só me beijo Eu fico nervoso de estar aqui hoje É meu primeiro show do Natos Vai ser uma experiência incrível No meio da galera No meio da galera Eu encontrei com o outro Que até me gostei Que tá um pouquinho com vergonha aqui Mas ela disse Eu quero Olha como eu faço Não só me conta O que que você aconselha A se fazer no show como esse Qual é a juventude que você tá O pessoal que vem curtir o show Fala Olha No show como esse Não pode faltar o que? Mas hoje eu vou poder manter Namorada Sapiseiro Hoje eu chego em casa Feiro Voltaria Vai rolar Pega a hera na pista Morena Loura E vinha Hoje a noite Vira dia Cachaça Não vai voltar Canta Cê sabe onde é que a mulher Tem o cabelo mais enrolado? Cê é polêmica Viu? Me fala Cê sabe onde é que a mulher Conta lá Tem que saber É a noite Subaca Ai, amei Ai, mas esse meu subaco Tá tão cabeludo Ai, quero saber não Vou postar mesmo assim Se ela colocar um emoji Ai, agora sim Agora tá top Vou postar Agora me fala O porquê que seus amigos Se jogaram nessa togueira Pra você falar E saíram fora Você é fraca Você é muito amado Pelos seus amigos Né? É, eu sou Eu estou vendo Que tem uma amiga sua Agora aqui te filmando Vou demonstrar Pro seus amigos O que você tá pagando Filma não Filma não Não tem motorais Aí, pô Menina Você tá toda de revoada Ó Deita assim Vota aí pra mim Você não é de volta Com o filme Eu tô de revoada Seis horas da manhã Não, dez horas da manhã Cadê a galera que sabe Você tá acompanhada Cadê a sua galera Essa galera é apocalipse Essa galera é apocalipse Ué Você entrega tudo na festa Eu vim do rejando pra cá Ai, tá passando Tem que andar Se ele vem pra cá Só tá curtindo pra cá E tá curtindo bem Não tá aproveitando Tá curtindo demais Maravilha Cadê a galera que vem pra você Põe um tchauzinho aí, gente Gente, já observamos como a galera aqui já quase está sendo animada Olha só E agora a festa continua E aí, vamos curtir a ver mais sempre, né? Acabar mais sempre Acabar mais sempre Não, sim Você é muito gata, muito gostosa? Nós estamos E aí, você tá reunida com essa galera apocalíptica? Apocalíptica sempre Já bebeu quantas hoje? Não sei como para Não sei como para Não chega de bebê não, Daisy? Não, o rola dela O que é isso? Ai É isso aí, estamos aqui com a Yane Agora eu entrego pra ela O microfone E faz pra ela O que é isso, povo? Vem Ó Quem não veio Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Porque perdeu Exatamente Quem não deu perder foi um prazer te conhecer Obrigada Menina, me fala O que você achou desse estilo hoje? Maravilhoso Tudo mundo me vou Com o Jôzinho Mais, farinha Entrego, tudo 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 e mais um pouco Mais um pouco A galera cansou Tassou e sofreu E sofreu muito Sofremos juntos Abraçado Porque não é que mais Agora me fala A galera que está É o apocalipse ou não é? É, demais. Agora é só amanhã. Deve ter que estar aqui com o próximo rolê. O próximo rolê que não podemos falar. Fica no ódio, fica no ódio.